No tag de volta e galera, seguinte, seguinte, tá pintando aí mano, uma notícia né, não a verdade não é uma notícia, mas um boato, grupos de whatsapp no instagram me mandaram, cara, tá um furdunço aí por Pérez Cortinas, vocês conhecem esse jogador? Nem eu, pode ser que nem sequer exista um jogador chamado Pérez Cortinas, a princípio tá, existe um jogador que tá colocando stories no instagram, jogador né, um perfil na verdade de um jogador chamado Pérez Cortinas, que a gente não sabe quem é, de fato, porém este jogador, eu vou até abrir o instagram dele aqui pra vocês, Mas, este jogador aqui tá muito estranho, tá muito estranho, um lance cara, que é o seguinte, ele colocou que é um jogador de um clube chamado Patriota Club, da Colômbia, eu fui atrás, pesquisei sobre o clube, não achei nenhum jogador com esse nome lá, tá, Eles tão postando foto nesse perfil e tudo mais, porém cara, antes, bem no início, a primeira, primeiro print que eu vi desse jogador né, desse, do story dele, eu fui ver o perfil né, e não tava escrito ali, isso aí, jogador Cortinas Patriota, não, tava escrito, eu vou até abrir o, aqui pra vocês a página do instagram dele, Pra vocês verem, pra vocês verem, que, o jogador, ele não consta no elenco principal do time, nem reserva, nem o titular, e ele postou stories, como tá aparecendo na tela aí pra vocês, como se ele tivesse vindo pro Grêmio, mandando, botando a camisa do Grêmio ali no stories, Eles colocou no aeroporto, uma imagem bem estranha ali do aeroporto também, sabe, e cara, antes, no perfil dele tava escrito alguma coisa sobre fã clube, do jogador, algo do tipo, agora tá falando, estão falando ali que é de fato o perfil do jogador, Esse jogador nem sequer foi cogitado em lugar nenhum, jogador não existe, é um perfil fake tá, eu só quero passar pra, as pessoas não gerarem aí, uma, uma falsa esperança, Que tem gente que tá realmente acreditando que vai ter, um jogador chamado, Pérez Cortinas, jogando pelo Grêmio, quando na verdade, não vai acontecer isso cara, Porque não existe esse jogador, entendeu, então, é pra vocês ficarem ligados, tá, gurizada, não, não se emocionem, porque esse jogador, cara, sinceramente, não existe, tá, não existe, E tem páginas do Grêmio comentando, comentando também, mas tem páginas seguindo, inclusive até o próprio Alex Bagé, jornalista lá da Band, tudo mais, Ele tá seguindo esse perfil, porque, a gente tá, eu também tô seguindo ali agora, né, pra gente saber, né, se, o que que vai acontecer, né, nesse perfil, O que que os caras vão fazer com esse perfil, então a gente tá seguindo ali pra ir monitorando, mas é só pra deixar claro pra vocês, que esse nome não é cotado no Grêmio, Até porque esse jogador, a princípio, nem existe, então vamos ficar ligados pra ver o que que acontece nesse perfil, E também, sobre o Stoane, eu fiz um vídeo aí, anterior, é pra vocês assistirem, que não assistiu ainda, tá, galera, que eu tenho informações aí, que o Grêmio vai investir ainda em Stoane, Não é caso perdido, não é caso de, ah, não vamos esquecer o Stoane, não, o Grêmio ainda pretende fazer uma nova oferta, então vamos ficar bem ligados nisso, porque é a informação que a gente tem, fechou? E galera, então eu vou dar um salve aí pro pessoal que comentou nesse último vídeo, que foi poucos, né, porque eu postei o vídeo faz duas horas, mais ou menos, Então eu vou mandar só pra esses pessoal aí, que responderam, então, cara, assistam o vídeo e já respondam o primeiro comentário, que vocês vão ter um salve, beleza? Só vem Grêmio 1903, ligeiramente agora, Pedro Vassoler, Velasco, Peter, é, é bravo, né? Abraço pro Everson Mark e pro Anderley Mark, são Grêmios fanáticos de Três Coroas, um salve pro Ricardo Teco, Grêmio Notícias FC, Antônio Zandonai, Wesley Kieser Cardoso, Roger Cagliari, olha aí, Roger Cagliari, cara, você é da família, hein, Guilherme Bartoloso, Monster Game YT e Wesley Kieser Cardoso. Então é isso aí, um salve pra vocês todos, galera, e aqui o Grêmio 1903 deixou uma pergunta, ó, salve, mas queria fazer uma pergunta pra você me responder no vídeo. Se você pudesse, se não for um incômodo, por gentileza, Anotec, se você acha que teria alguma possibilidade do Grêmio trazer Marcelo Gros de volta, porque parece que ele não está muito feliz lá no Al-Atiad, Al-Atiad, acho que escreveu errado, não é bem assim o nome do tipo. E o Grêmio está precisando de reforço de goleiro, seria muito bom o Milagro de volta pra ser o nosso paredão Gros de volta. Fontes dizem que ele não está feliz lá na Arábia por motivos pessoais e estaria desanimado. Desanimado. Não sei se é fake news ou é verdade. Observação. Júlio César não deve renovar. Felipe Mediolaro foi prestado. Paulo Vítor tem mais dois anos de contrato e Vanderlei não se afirmou na titularidade. E ainda nem o Paulo Vítor e o Breno não estão sendo aproveitados. Belíssima pergunta, cara, belíssima pergunta. Marcelo Groi tem chance de voltar ou não? Então, cara, digamos que o Marcelo Groi é um caso, é um caso bem complicado, tá? Ele pode não estar feliz lá, mas o valor dele já não é tão baixo pra um goleiro, tá? Então, acredita, ainda mais ele ganhando lá na Arábia. Então, é bem complexo, digamos assim, esse caso do Marcelo Groi. Eu acho que, pela questão de, ah, a finalidade com o Grêmio, a torcida e tudo mais, acredito que ele viria. A questão é o salário, né? A questão salarial. Então, isso aí que é um grande problema. Então, tem outra coisa, ó. Até saiu uma notícia referente ao Inter, né? É a Ujjad, o time da Arábia Saudita. Tá em negociação ali com o Edenilson. E aí tem a informação. O clube árabe, ele tem fama de não honrar os seus compromissos. Um exemplo envolve o Grêmio, que levou quase dois anos pra receber o valor total da venda do Marcelo Groi, que ocorreu no fim de 2018. Os sauditas procuraram, então, o Edenilson há alguns meses, oferecendo salário atrativo. Contudo, a primeira proposta ao Inter foi de 4 milhões de dólares. O equivalente é 22,5 milhões de reais. Abaixo da pretensão colorada. E ao recusar a direção, alega que não tem interesse em se desfazer do atleta. Então, o Altirad tá negociando aí com o Edenilson, né? Mais uma contratação milionária, digamos assim. E o time já não tem um perfil muito bem visto por esse lance de ter atrasado aí pagamento pro Grêmio. Então, é um time que é meio ruim de negócio, pelo menos pra fazer pagamento. Quem sabe teria alguma chance de o Grêmio fazer alguma tratativa de negociação pra trazer o Groi de volta? Quem sabe, cara? A gente poderia tentar, de repente, sonhar com isso, cara. Não é algo surreal. Não é algo surreal. Porém, o valor do Marcelo Groi é alto, cara. É alto. Deixa eu até ver como é, quanto é que tá hoje. Pelo site Transfer Market. Ver como é que tá o Groi. Quanto é que tá o valor dele de mercado hoje. Se o Grêmio fosse contratar ele hoje pra saber quanto é que ele tá custando. Fora o salário, né? O salário do Groi gira em 300 mil dólares. Isso dá 1 milhão e 160 mil reais mensais, em média. E o valor dele, de mercado, é 1 milhão e meio de euros. 1 milhão e meio de euros, que dá... Deixa eu até fazer o cálculo aqui na cotação atual do euro. Vamos botar na cotação atual. Que é 6,59, né? 1, quanto é que tá mesmo? Marcelo Groi. 1,80 milhões. Cara, daria o equivalente a 11 milhões... 12, 12. Arredondando 12 milhões de reais pra trazer o Groi. E o salário ia girar em torno de 1 milhão de reais. Vocês achariam que seria viável um valor desse? Cara, eu acho que não existe goleiro recebendo isso no Brasil hoje, tá? Então, eu acho que seria um pouco improvável. Mas, é um jogador que, cara, a gente sabe da qualidade, né? A gente sabe da qualidade de Marcelo Groi. E a gente ia gostar muito dele de volta. Isso, sem dúvidas. Então, deixo pra vocês aí comentarem o que vocês acham sobre isso. Beleza? Então, é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam pra gente tentar bater aí, ó. Os... É aqui. Isso aí. Aqui. Os 200 mil inscritos. Então, se inscreve. Compartilha o vídeo. Então, os grupos de WhatsApp. Compartilha mesmo, cara. De verdade. Manda o link pra geral aí. Pra assistirem. E pra fortalecer aqui. Deixa o likezão também. Vou tentar postar esse vídeo ainda hoje. Hoje, hoje, hoje. Porque amanhã a gente vai postar mais. Mais vídeos. Fechou? Beleza? Forte abraço. Não se esquece de me seguir também no Instagram. MarlonNTG. Pra fechar legal. E a gente tá trocando uma ideia por lá. Beleza? E no TagFoot no Twitter. Valeu, gurizada. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!